E aí E aí Nossa nada a ver com você com o Passaveiro, velho. Você vai. Eita. O plano é tipo estilo caminhonete pequena, tá ligado? Não! Isso aqui é o caminho. Tô sabendo. Sim, falei que era estilo caminhonete pequena. Ah, sei. Pra você entender que você é do Brasil. É, tá bom. Acho que esse jogo aqui, ele só tem nesse carro. Meu amigo! Que isso? Bem amigos da Rede Globo, estamos aqui pra mais. Que jogo mentiroso, velho. Estourou minha caminhonete toda. Rengas. Estourou. É o que a gente espera de você. É, ué. Ah, caça uma verra. Eu não quero. Estourou. Que isso? Pra que esse? Ódio. Ah, não! Filha da mãe, velho. Foi de... Ele tá apagado. Seira. Tinha boa destabilidade, hein. Não, não, não. Ah, de novo. Tiltei. Que burro. Dá zero pra ele. Meu amigo. Bora pra baixo agora. Isso é do igual, eu acho. Você já sabia que tu já lançou, né? Nossa, bate-se para a choca. Olha só, velho. Não cai não, cara. Caraca, lá atrás. Na moralzinha. Ah não, velho. Eu tô tiltado. Vou quitar, velho. Eu também. Eu titei nessas... Nessas coisinhas aí. Os moleques já tão dando três voltas já, velho. Eu tô aqui ainda nesse... Nada a ver, irmão. O negócio aqui... Ufa! Saí do primeiro checkpoint. Uhuuu! Eu vou cair! Uai, sério, meu? Cade bico, não. Meu Deus. Ufa! Ai, 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 ai. Que medo, é? Aê, aleluia, senhor. Caraca, pô! Meu carro tá caindo. Poxa! Consegui, conseguiu. Ah! Ele não acabou. Tudo bem. Não vivo, senhor. Ae. Aleluia, senhor! o cara já sumiu bem já não é que são pro player demais vem é claro que é isso como é que é isso aqui meu deus do céu não sei mauro faz o faz o loop já virando para a direita em mauro oi comecei ou faz o loop já virando para a esquerda senão tu cai fora eita não 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 por que esses esse alho se ele não avisa não ou sai para lá meu irmão a não sem velocidade vem cai também agora não olha só a não lixo vai com calma cara meu deus do céu a velho meu deus conseguiu a loop aqui eu passei de boas a corrida que é do guilherme é mesmo ah velho não acredita que esse carro caiu não eu em cima lá paradinha e aí pronto tem uma hora aqui agora agoniado demais hein eu não vi tu não oi me tirou não viu tu não a agonia não deixa né mas a minha agonia não deixa eita cara você foi mal desculpe-me tem que fazer o que aqui vamos entender que a situação você olhando para a placa ali ó vermelho no lado direito ali em cima e aí você tem que ver se eu não consigo parar em cima da porcaria não até Deus que o ralvo que tá fazendo chover não é então que é um quebra-cavão aqui na moral na moral não é não tem um labirinto aqui não cai errado ah velho vai ver se valeu Consegui, graças a Deus Que merda Sem velocidade, volta A bicha é a maior lengona Só manter a posição aqui é lucro Tem que fazer o que depois desse amarelo aqui? Que massa, hein? Tem que fazer o lucro ali É aqui, Roblox Esse aqui é o menino Dá pra fazer assim, véi Oh, você errei por pouco, véi Ah Aqui, tu tá tentando descobrir ainda? Tô, deve ser esse É aqui, nesse que eu passei No amarelo Beleza Quanto tempo esse cara vai se virar Caraca Não vai, véi Vixe Filha do ar Mãe Sim Jesus O que foi esse aqui? 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 O que é isso? Que delícia É Mentira Tem que Tem que pular aqui o bagulho aqui De uma, cair numa rampa na outra Ah, véi, toda vez o bicho capota pro lado que não é pra cair, véi É só ir torrentezinha com a placa, Alisson Eu tô indo rente, véi Mas ele vai com a porta, bate pro lado que não é pra ir Aham Pegar mais impulso? Que camisa, véi Meu Deus do céu Que maluco pra caraca, mano Não Você não vai fazer isso comigo Que maluco O que é, véi? Tem que fazer dois mesmo É, ué Tem que ir por aonde aqui, véi? É assim, hein Não sei, mas se você fez deu certo Agora eu caí Ah não, eu não Tem umas plantas que são A invisível Ah, e aqui faz o que? Abre o olho Faz o que, Guilherme? Parece que vocês devem ter chegado numa Se restaura Galera Ah, o carro já restaura, véi Já restaura, já restaura Calma aí, calma aí, tô arrastando Vai cair pra um cano aí Tô fazendo espiral pra baixo Ah, te ajudei e fiquei na merda Ah, então me ajudou, véi Obrigado Ah, que lindo, cara Que atitude de correio Achei que dava pra um Passar pelo outro lado Já terminou É, tranquilo Guilherme Ué, com essas pontas Que que é pra passar? Guilherme... Temos aí que ele tá invisível Guilherme... Ô, Ravó, cuidado Na hora de descer aí Ravó, cuidado Por quê? Por quê? Senão tu cai, tu cai Não vai pra direita Não vai pra direita Vira aí, ó Oxe, eu fui pra direita Vai reto Pode ir, pode ir reto Na direita Na direita A pista tem um buraco Pô Vira aí, vira direita É, mais um vídeo É, mais um